Música Patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, localizada no centro de Porto Alegre, possui um vasto acervo bibliográfico que é referência no Brasil. Bem-vindos de volta à Biblioteca Pública do Estado. Isso mesmo, de volta, porque desde 2013, ela estava aberta somente para atividades culturais. É um presente de final de ano para os gaúchos, é um prédio com valor histórico imenso, ele ainda precisa de muito mais cuidado, mas para vocês entenderem, o que foi feito aqui é evitar que ele pudesse vir a se deteriorar mais. Então, muito desse reforço, dessa recuperação já está pronta, de forma que a população já pode usar. Os visitantes encontrarão uma biblioteca parcialmente restaurada, como nos vidros, nas aberturas, na parte elétrica, e outra novidade é a disponibilidade de Wi-Fi para os usuários. Esperamos que isso seja usufruído pela comunidade e por todos aqueles que conhecem aqui, porque além das artes, além dos livros, das palavras que vão ser assumidas por quem lê e quem pesquisa, tem a parte do patrimônio histórico, que é a memória visual, mas também de uma época e de uma situação que vai permanecer para sempre na vida dos porto-alegrenses e do Rio Grande do Sul. A Biblioteca Pública foi fundada no ano de 1922. Aqui, por entre essas prateleiras, iniciou a história de muitos escritores e jornalistas gaúchos. Histórias como a de seu Walter, que se emociona ao falar da biblioteca. Isso é um local inigualável. Eu acho que Porto Alegre tem que compreender isso e nunca mais permitir que ela seja desativada por qualquer razão. Nem que seja para restaurar alguma coisa. Mantenha aberto e vamos restaurando o que dá. Porque essa biblioteca é uma preciosidade, como eu disse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.